Essa interação revelou que a sabedoria vem da compreensão de quem somos, equilibrando o passado e o futuro. Então essas narrativas, elas puderam nos trazer uma meditação e uma reflexão pessoal, ajudando a aprofundar, dentro dessa alegoria toda, o entendimento sobre si mesmo e promovendo o processo de autocura. Então, o encontro com a sombra, que é a nossa pegada aqui de reflexão, uma jornada de cura e de autoconhecimento. Em alguns momentos da nossa existência, somos chamados a atravessar o véu, que separa a consciência da inconsciência. Ali, oculta, em um delicado jogo de luz e escuridão, estão as sombras que nos acompanham. Todos nós temos sombras, todos nós temos medos, todos nós temos limitações. E a gente deve conhecê-las para saber com o que a gente vai lidar, certo? Para ver com o que a gente vai lidar. Elas não são nossas inimigas, tampouco são monstros a serem derrotadas. São, na verdade, parte de nós, aguardando o momento certo para serem vistas, ouvidas e, acima de tudo, acolhidas. Esta jornada rumo à integração da sombra é um convite a mais, é um convite profundo para o autoconhecimento. Porque eu já convidei vocês aqui para a gente se libertar e orar com as egrégoras de luz em outros horários. E agora eu chamo a reflexão, a reflexão para o autoconhecimento.